Os extraterrestres existem, quem garante é um ex-astronauta da NASA. Edgar Mitchell resolveu falar e mandou essa. Os extraterrestres mantém contato há pelo menos 60 anos com terrestres. As autoridades norte-americanas sabem disso, mas preferem manter segredo. E mais, durante o tempo em que trabalhou para a NASA, muitas naves espaciais pousaram na Terra. Mitchell disse ainda que alguns amigos que tiveram contato com estes seres os descreveram como baixos e de aparência estranha para os seres humanos, parecidos com os do cinema. Edgar Mitchell participou da missão Apolo 14 e colocou a bandeira dos Estados Unidos na Lua no dia 1º de janeiro de 71, ao lado de Alan Shepard.